Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa pra vocês comer sem culpa, deliciosa, com apenas 3 ingredientes. Vamos começar aqui então, nós vamos precisar de 2 bananas e vamos amassar essa banana até virar uma papinha de neném, tá? E se você ama receitas fitness, sobremesa fitness, que você não pode comer açúcar, já deixa aqui pra mim nos comentários. Eu sou fitness e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, pois é muito importante que você interagir com o vídeo. Eu vou amassar somente 2 bananas, porque eu vou fazer pouco, vai dar aqui umas 7, umas 7 cereais. Pronto, depois que você amassar toda a sua banana, você vai colocar no recipiente de vidro. Depois que você colocar no recipiente de vidro, você vai colocar jangelim descascado. Você pode comprar esse pacotinho que vem 200 gramas, você não vai usar tudo, você vai colocando aos poucos e vai mexendo. Na hora que você mexer o jangelim, ele vai virar uma pasta bem molinha, como se eu não tivesse ele nem com jangelim. Se eu tivesse somente a banana, mas é assim mesmo, tá? Depois que você misturar bastante, você vai ver a consistência e vai ver se vai precisar de mais um pouco. Então na média aqui eu vou colocar uns 150 gramas de jangelim descascado. Depois que eu misturei bastante, eu vou colocar 3 colheres de amendoim descascado. O amendoim, ele é fonte de vitamina e é uma gordura muito boa pra você comer, que não faz mal à saúde nenhuma. Depois que você misturar todo esse amendoim com o jangelim e a banana, eu vou colocar mais um pouquinho de jangelim porque eu achei que ainda ficou um pouco mole. Nós vamos pegar uma assadeira com papel manteiga. Assadeira mesmo de alumínio, tá gente? Que pode ir ao forno, porque a gente vai levar esse jangelim pra ir ao forno. Você vai precisar de uma forninha como essa daqui pra você fazer as rodelinhas. Mas se você não tiver, você pode ir pegar uma garrafa e cortar e fazer as rodelinhas de garrafa. Essa daqui eu comprei 3 rodelinhas dessas que deu R$ 26,00. E elas vão ser bem úteis pra mim no meu dia a dia. Pegue a amendozinha e posiciona no lugar certo que você quer. E vai pegar com uma colher, tipo umas 2 colheradas de massinha aí. Você vai com a ajuda de um copinho ou então uma loucinha e vai apertando e pressionando pra sair todo o ar e ficar bem redondinho. Se for preciso, você use também a colher, porque às vezes esse daqui tem um bonzinho que não deixa ficar direitinho. Se a sua forma for grande como a minha, vai caber aí uns 6, 6 desse daí. Eu tô usando esse potinho aqui de louça porque eu não tenho um copinho de vidro, tipo aquele americano menorzinho, sabe? Você pode usar também. Ou então com a colher mesmo, com o fundo da colher, você vai apertando assim também, dá super certo. Tá vendo como é que fica bonitinho? Agora você vai levar o forno a 180 graus por 30 minutos. Cuidado, dependendo da potência do seu forno, ele vai queimar. Então o óleo de 15 em 15 minutos, tá? Agora você vai pegar um chocolate 100% cacau e vai pegar as suas rodelinhas que já estão assadas. Tire com muito cuidado porque ela dá essa crostinha mais durinha por fora, mas por dentro ainda ela continua molinha porque é banana e jangelim. Tá vendo? Pronto, agora você tira ela desse jeito. Tira todas e eu vou mostrar pra vocês como faz. Você vai enfiar ela assim, ó, pra dar uma sujada na metade do seu biscoito ou da sua barra cereal, do que você achar melhor em chamar isso. E agora é só colocar num tabuleiro novamente. Eu coloquei no meu tabuleiro virado, mas eu aconselho pra vocês a virar o tabuleiro de cabeça pra baixo e colocar por cima e levar à geladeira por 15 minutos. Porque vai ficar mais fácil pra você tirar do tabuleiro. E agora é só se deliciar com essa sobremesa deliciosa, fácil, rápida e prática. Se você gostou da receita, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar o seu like, pois é muito importante que você interage com o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Deixe o seu flashback aqui pra nós se você é fit.